salve galera quem fala tô eu, estamos aí mais uma vez no Fishing Planet, e o Ivo tá ensinando a vocês aí a tá pegando perca amarela, certo? bom aqui, vou mostrar o kit, basicamente é o que eu sempre uso aqui, é um kit bem básico mesmo né, uma vara de 4,5kg, bolinete de 4,5kg, linha de multifilamento 0,2mm, boia bombinha, anzol número 1, vou usar esse anzol aqui pra pegar tudo aqui mesmo, e peixe vivo, peixinhos vivos como isca, com uma profundidade de 80cm, essa isca aqui você vai pegar muito aqui, não precisa nem variar muito de isca não, pode usar alguns artificiais também que ele entra, eu vou tá trazendo aí com isca natural, o spot é aqui mesmo, certo? ó, chega aqui galera, arremessa aqui nessa região, próximo a essa vegetação aqui ó, que vocês vão tirar ele, certo? tá aí o bicho perca galera, certo? isso aí tá aí tá aí Obrigado.